Essa é nova, essa é chave e os moleque tá lançando Vai chave, vai chave, vai chave, vai chave, vai chave, vai chave, vai chaveando Vai chaveando, vai chaveando, vai chaveando, vai chaveando Se tá de meia na canela e o string blade tá portando Vai chaveando, vai chaveando, vai chaveando, vai chaveando, vai chaveando Do lado mandozena, aqui em cima tá arrepiando Vai chaveando, vai chaveando, vai chaveando, vai chaveando Tá de bluetooth, square head, com o relógio dos monstros Vai chaviano, vai chaviano, vai, vai Vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano Se tiver rolando o chavoso, o passinho do romano Vai, 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 vai Vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano Caralho Essa é nova, essa é chave, os moleque tá lançando Vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano Vai chaviano, se tá de meia na canela, e o string blade tá portando Vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano Do lado mandozeira, em cima tá arrepiando Vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano, vai chaviano Tá de bluetooth, square head, com o relógio dos monstros Vai chaviano, vai chaviano, vai, vai, vai Vai xaviando, vai xaviando, vai xaviando Se tiver rolando um chavoso, o passinho do Romano Vai, 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 vai Vai xaviando, vai xaviando, vai xaviando, vai xaviando Vai, 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 vai xaviando